Tu viu o tentador que às vezes ao irmão usou pra te ferir Porque você se isolou pra ninguém assim querer ouvir Simplesmente você se esqueceu que não pode se ocultar de Deus E aí você precipitou sua vida em amor chegou Já falou que Deus nunca te amou deixar tudo também já pensou Mas hoje eu estou aqui como mensageiro do teu pai Pra dizer que ele o ama assim e em todo teu caminho ele vai Ele vai na frente vai quebrando todas as faixas do teu inimigo Errubando as muralhas pra passar contigo Não te deixe um só momento e você o pode louvar Ele é o impotente que opera em tua vida retirando a dor Te enchendo de unção e poder do Senhor Vai tomar um calçamento se ele não se abrir Só pra você passar Quando Deus quer operar não há quem peça Em sua vida sua mão vai se mover E se ele vai contigo nesta guerra Já determino vitória pra você Ele vai na frente vai quebrando todas as faixas do teu inimigo Errubando as muralhas pra passar contigo Não te deixe um só momento e você o pode louvar Ele é o impotente que opera em tua vida retirando a dor Te enchendo de unção e poder do Senhor Faz do mar um calçamento se ele não se abrir Se ele não se abrir Se ele não se abrir Só pra você passar E se ele não se abrir Ele vai na frente vai quebrar Vai quebrando todas as flechas do teu inimigo Derrubando as muralhas pra passar contigo Não te deixo só o momento e você o pode louvar Ele é o impotente e altera em tua vida retirando a dor Te enchendo de um sal e bolha do Senhor Faz do mar um dançamento se ele não se abrir Só pra você passar Só pra você passar Atravesse este mar Pra você passar Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animaste no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar Mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus Te deixar não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não me suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Quantas vezes tu foste meu remédio Quantas vezes a mão amiga eu senti Quantas vezes foste meu advogado De uma causa perdida Quantas vezes eu não quis aceitar Tua vontade sobre meu querer Mas eu não tinha opção Se tinhas o melhor Se tinhas o melhor Para o meu coração Não posso te deixar, Jesus Te deixar não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida Se a minha vida é tua Se a minha vida é tua Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Não posso te deixar, Jesus Não posso te deixar, Jesus Te deixar não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não suportaria É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem! Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Muito bem, meus amados Queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida Sua família Sua casa Que Deus Na sua infinita bondade E misericórdia Ele cubra de bênçãos E realize Tudo aquilo que deseja O seu coração Estamos aqui no estúdio 2 Da Pão da Vida Para mais uma oração da noite E hoje, amados Todo dia a gente aborda um tema Para conversarmos Para falarmos antes da oração Preparando os nossos irmãos Para orarmos juntos E eu queria falar hoje Sobre traumas Sobre cura da alma Sobre cicatrizes O ser humano é muito sensível E o ser humano é sensível Porque Deus nos fez A sua imagem e a sua semelhança Deus é muito sensível O Espírito Santo é muito sensível A palavra de Deus diz Que o Espírito Santo Tem ciúme de nós A palavra de Deus diz Não entristeçais O Espírito Santo de Deus Então qualquer coisa Que nós fazemos Que desagrada a Deus Nós vamos entristecer O Espírito Santo Eu queria falar hoje Conversar com vocês Um pouco sobre isso Ler algumas passagens bíblicas Que falam sobre isso Nós temos Nas nossas vidas Às vezes Marcas profundas Que nos acompanham Por longos anos Em nossas vidas E essas marcas Muitas vezes São deixadas Por pessoas Da nossa família Por pessoas Que nós amamos E o ser humano Ele é De uma De uma facilidade Muito grande Para sofrer decepções No momento em que você Acredita em uma pessoa Você deposita nessa pessoa A sua confiança Você estabelece Um contato Com aquela pessoa E espera dela Uma proteção Espera dela Uma resposta Positiva Um comportamento Diferenciado E quando aquela pessoa Não corresponde Às suas expectativas Isso vai deixar Marcas em você Que pode Durar pela vida inteira Nós temos Muitos irmãos E vocês sabem disso Que Irmãs também Que carregam Pela vida inteira Marcas Terríveis Que fazem chorar Que levam as lágrimas Em momentos Quando deveriam Estarem felizes Acontecimentos Lá atrás Lá distante Que Machucaram demais Que trouxeram Muito trauma Muita tristeza Nós queremos Falar um pouco disso Porque isso Nos ajuda A falar disso Às vezes As pessoas dizem Não, eu não quero Falar sobre isso Quando você diz Eu não quero Falar sobre isso Você não está Abrindo a porta Do seu coração Para que essas coisas Saiam da sua vida Por que que as pessoas Às vezes procuram Um psicólogo Profissional da área Da psiquiatria Para conversar Exatamente Para poder abrir Seu coração Por que que as pessoas Abrem o seu coração Para psicólogos Psiquiatras Pastores Pessoas que Aprendem a lidar Com isso Especialmente Os pastores Eles são Muito visitados Por pessoas Que vêm Com as suas emoções Dizem Eu preciso Desabafar Eu preciso Ouvir a voz De Deus Eu preciso Ter uma direção De Deus Para tomar Uma decisão Na minha vida Muitos irmãos Agem dessa maneira E a palavra De Deus Ela vem nos orientar Sobre isso Jesus Ele tem Todo o poder Para nos curar O Senhor Cura primeiro A nós O nosso interior Tirando o pecado Do nosso coração Ele tem o poder Para curar o corpo Tirando a doença Do corpo Jesus cura a alma Tirando as raízes De amargura Sarando os sentimentos Feridos E as dores Da alma Jesus Ele é o grande médico O grande psicólogo O grande psiquiatra Algumas doenças Tem um lado espiritual Para ver cura total É importante Tratar do lado espiritual Isso se chama Libertação Jesus pode libertar De qualquer influência Espiritual maligna E trazer a cura completa No evangelho de Mateus No capítulo 4 Nos versículos 23 e 24 Está escrito Jesus foi por toda a Galileia Ensinando nas sinagogas deles Pregando as boas novas do reino E curando todas as suas enfermidades Está vendo? Todas as suas enfermidades E doenças Entre o povo Notícias sobre ele Se espalharam por toda a Síria E o povo lhe trouxe Todos que sofriam De vários males E tormentos Endemoniados Loucos Paralítico E ele os curava Palavra dizendo Que traziam pessoas atormentadas Pessoas que não se libertavam Pessoas que precisavam De Jesus Cristo Da direção de Deus Para poderem alcançar Essa misericórdia de Deus E nós louvamos O nome do Senhor Jesus Que nós temos Esse Deus amoroso Maravilhoso Eu como conselheiro Como pastor Os irmãos sabem Que eu sou um pastor Que aconselho muito Faço isso diariamente Praticamente O dia todo Entre uma coisa e outra Às vezes eu estou dirigindo Saio de uma igreja Vou para outra Mas naquele percurso Se eu estou atendendo alguém Às vezes eu não posso atender Porque estou com alguém no carro Alguns irmãos Que não podem tomar conhecimento Das coisas Porque As coisas são segredos Né? Histórias que são segredos Às vezes uma irmã Às vezes uma irmã Quer contar uma coisa O que é que você faz Quando vai fazer um curativo Numa ferida Você vai arrancar As carnesinhas Podres que estão ali do lado Não é verdade? Então muitas vezes Você está recebendo Uma mulher Falando sobre frieza Falando sobre várias coisas Sabe? E você precisa Entrar mais profundamente No assunto Para explicar claramente Para ela E essas coisas Eu só gosto de fazer Quando minha esposa está do lado Eu digo Olha minha esposa está aqui Minha esposa cumprimenta a irmã Pai do Senhor Minha irmã Estou aqui com o pastor E a gente começa a falar Para entrar nessa particularidade Da pessoa Porque esses assuntos Os irmãos sabem Que não é um assunto Que você possa abordar Entre uma mulher e um homem Mesmo sendo ele um pastor A mulher se sente mais à vontade Quando a esposa do pastor está de lado Que aí ela consegue se abrir E falar dos problemas Que está enfrentando Não é verdade meus amados? Mas hoje eu quero Eu quero abordar aqui Essa questão de traumas familiares Nós temos alguns traumas familiares E quando eu falo traumas familiares Eles advêm dos nossos pais Eles advêm dos nossos irmãos Eles advêm Do nosso cônjuge Né? Porque tem pessoas Que elas são Pessoas mais sensíveis E pessoas menos sensíveis Pessoas que não se magoam muito Não está nem aí Né? Ah, falou isso porque estava com raiva E deixa passar Mas existem aqueles casos Em que a pessoa está tão sensível Ela está tão Sabe? Que uma palavra Pode marcá-la pelo resto da vida E nós temos que ter cuidado Porque Eu escuto muito as pessoas Dizerem que Preferem um tapa na cara Do que uma palavra Mal colocada Né? Isso é uma expressão Claro que ninguém vai preferir Um tapa na cara Ninguém quer Mas existem expressões Né? Cida de Macaé Abraçar aqui a Francisca Saimos O Paulo Almeida Irmã Cida de Macaé Moderadores que estão aqui Conosco Nesse momento de oração Mas existem pessoas Que falam isso Como se dizendo assim Eu prefiro ser agredido Até Né? Fisicamente Do que Com palavras Porque a palavra Às vezes entra No profundo da alma Né? A palavra Às vezes Magoa Machuca Tanto Que as pessoas Ficam feridas De uma forma Terrível Vamos falar sobre isso Eu queria contar Com a participação De vocês Eu louvo a Deus E agradeço a Jesus Porque a nossa igreja Aqui Vocês são Ovelhas Que Deus me deu Para tomar de conta Por isso que eu oro Tanto por vocês E peço Tanta direção de Deus A irmã Marla Um abraço Peço tanta direção De Deus Porque Eu tenho milhares De ovelhas No mundo inteiro A Kátia Jordana Nossa futura pastora No Canadá Está aqui Daqui a pouco Ela vai trazer Uma palavra Lá do Canadá Via WhatsApp Vamos colocar no ar Daqui a pouco Ela vai trazer Uma palavra Então Como pastor De um grande rebanho Eu me preocupo Muito com relação A Aos sentimentos Mas eu sei Que a igreja Aqui Malu Da Holanda Um abraço Minha amada Eu sei Que a igreja Que nós Temos aqui É uma igreja Que é sincera Porque quando eu pergunto Os irmãos falam E não tem Né Não tem assim Nenhum receio De abrir o coração Então eu queria Só fazer uma pergunta Aqui Para ver se nós Estamos De acordo Com o que vamos Abordar aqui Vocês Que estão aqui Na live Comigo Vocês Quem é Que tem trauma De problemas De família Trauma Porque a mãe Não amou Né Eu conversei Com uma irmã Hoje Que ela disse A minha mãe Nunca me amou A minha mãe Pastor Ela foi uma mulher Mal casada Meu pai Judiava muito dela Quando ela Ficou grávida Ela tomou Muitos remédios Para me abortar Eu não Não morri Claro E por causa disso Eu fui muito maltratada Quando criança Apanhei demais Sem motivo Minha mãe bebia Era alcoólatra Bebia Me batia muito E hoje Ela quer me dar amor E eu não quero Ela tinha esse bloqueio Para receber da sua mãe O carinho Exatamente Por causa Olha aqui Vários irmãos Colocando eu A Francisca Simons Nossa moderadora Botou eu Meu pai Quer dizer Trauma provocada Pelo pai Vocês estão vendo Aqui que A oração da noite Está na direção Do Espírito Santo Irmãos Quando você vê Aqui os irmãos Expressando Né A irmã Rosane Saar Disse Eu já tive Mas eu perdoei Minha mãe Quer dizer Ela tinha trauma Por causa da mãe Amar-la Botando Eu não fui criada Pelo meu pai E essas marcas São marcas Que a gente carrega A irmã Luciete De Jesus Botou eu Pastor Por meu pai E meu marido A irmã Elizabeth Siqueira Botou Minha mãe É uma madrasta Né E assim Você veja que nós estamos Na direção do Espírito Santo A irmã Guilmar Nunes Colocou Eu fui muito humilhada Pelo meu pai E minha mãe É a minha mãe Não teve pai A irmã Lisiane Wagner Colocou Eu tinha trauma Mas fui liberta Glória a Deus Né Ela está dizendo Uma prima minha Tem A diaconisa Ana Lúcia Diz Uma prima minha Tem trauma Pela rejeição Do pai Né Paulo Almeida Nosso moderador Em Lisboa Colocou Eu por meu pai Então Deixa eu falar uma coisa Para vocês Que Eu vou abrir meu coração Também Para a gente Partilhar isso E se alguém quiser Comentar Fique à vontade Quiser abrir seu coração Faça de conta Que nós estamos aqui No divã de Jesus O que é que é o divã? É um sofá especial Onde os clientes Sentam Os pacientes Para ouvir O psicólogo O psicólogo Vai ouvir Eles E vai aconselhá-los Eu tive um trauma Muito grande Quando criança Porque Qual foi meu maior trauma Quando criança? Foi o abandono Do meu pai Isso me mexeu muito Comigo a vida toda O abandono Do meu pai Quando ele deixou Minha mãe Deixou Eu, meus irmãos E minha mãe E ele fugiu Com outra mulher Carregando cinco filhos Que ela tinha Então quando ele fugiu Com essa mulher Ele levou cinco filhos Dela Como foi que nós Nos sentimos? Nós nos sentimos Trocados Minha mãe se sentia Trocada por outra pessoa E meu pai Nos fazia como filhos Nos sentir trocados Também Por que que ele nos deixou Que éramos filhos legítimos E fugiu com a mulher Levando filhos Que não eram dele Foi uma loucura Assim Uma coisa que Eu demorei muito Para absorver isso Eu sofri muito Porque meu pai Ele era um homem Bem de vida Em Mossoró Ele era um homem Que tinha uma relogioaria Tinha várias casas Ele construía várias casas Ao mesmo tempo E quando ele arranjou Essa amante E fugiu com ela Ela era uma mulher casada Era uma mulher casada Com um amigo dele E quando ele fugiu Com ela A vida dele Foi destroçada Ele nunca mais se aprumou Nunca mais Ele acabou Com tudo que tinha E viveu a vida Toda na miséria Foi uma situação Muito difícil E após Quarenta e cinco anos Ele passou Três anos Sem ver a gente E nesses três anos Nós tínhamos Um avô rico Pai da minha mãe Coronel Vicente Pereira Era um homem rico Tinha muitas terras Tinha muito gado Tinha muita coisa Era um homem considerado rico Tinha um hotel Tinha muitas coisas E minha mãe Não procurou o pai dela Para pedir ajuda E nós passamos Muita necessidade A nossa casa Que era uma casa Que mamãe fazia Uma feira tão grande Que mamãe dava Para os vizinhos Eu me lembro Meu pai tinha um carrão grande Um Aero Willis Ele vinha com aquele carro Cheio de comida E mamãe fazia Da feira dela Mamãe distribuía Para os vizinhos Tanta comida era Meu pai era muito farturento E aquela Aquela fartura Aquela bonança De alimentos Em nossa casa A irmã colocou Meu pai também fez isso A Cristiane Ferreira Está vendo como tem Identificação Irmãos E aquela mesa Que era farta Se resumiu Num café da manhã E no almoço Uma xicrazinha Irmãos Olha Está vendo esse copo Era uma xicrazinha Vermelha Dessa cor Desta manhã Que a minha mãe Botava farinha E despejava café dentro A gente comia isso Por café da manhã Por almoço No quintal da casa Da minha mãe Havia pés de banana Mamãe não podia Esperar amadurecer A gente comia Banana verde Para não morrer de fome Aquilo amargando na boca Mas tinha que comer Que a fome era grande demais E ela não procurava O pai dela E a gente Os filhos mais velhos Queriam que ela procurasse Mas ela não procurava E só depois Da gente mais adulto Foi que ela veio dizer Por que que não procurava Porque no dia que papai Foi pedir ela em casamento Meu pai chegou lá E meu avô O pai da minha mãe Perguntou Me diga quais são Seus defeitos E ele disse Eu bebo Jogo Danço Fumo E gosto de mulher Aí meu pai falou Lourinha Vem cá Mamãe estava assim Na outra sala Enquanto ele pedia Ela em casamento Naquela época O pedido de casamento Era um pedido muito tenso Era todo mundo nervoso Escuta aí O que é que seu noivo Está dizendo Diga aí pra ela Papai disse Eu falei pro seu pai Que eu bebo Fumo Jogo Danço E gosto de mulher Aí meu avô disse Tu ainda vai querer esse homem Minha filha Ela disse Eu quero Eu amo ele Minha filha Cuidado Se fosse eu Não queria Então meu avô Foi contra o casamento Então pelo meu avô Ser contra o casamento Mamãe não quis pedir nada a ele E nós passamos um sufoco Só Jesus A minha irmã Fátima Ela teve que trabalhar Com 12 anos de idade Ela foi ser balconista Porque Meu pai era um empresário Na cidade Muito conhecido E naquela época O dono do armazém Nascis Era amigo dele Viu ele abandonar Minha mãe E fugir com aquela mulher Ficou com dó Arrumou um emprego Pra minha irmã Com 12 anos Meus irmãos bem novinhos Trabalhando pra gente Poder escapar Mas até chegar a isso Minha mãe virou sacoleira Naquela época Eu tenho 61 anos Eu tinha 5 anos Isso há quantos anos atrás? Há 56 anos atrás Minha mãe saia Eu pequenininho Com 5 anos Aparecida Missionária Aparecida É mais jovem do que eu Acho que 5, 6 anos É É exatamente isso É 5 anos Aparecida é pouco Não chega nem a 6 Aparecida é mais jovem Aparecida nos braços dela Mamãe Com a sacola de roupa E eu agarrado Na alça da sacola E ela saia com nós dois No meio da rua Aquela luta Rapaz De porta em porta Oferecendo roupa Vendendo roupa Pra outra mulher Que já vendia Pra ganhar uma mixariazinha Pra comprar farinha Foi uma luta muito grande Foi uma luta terrível Então Isso me marcou Por muito tempo Né Mas quando meu pai Voltou pra minha mãe Ele Depois de 45 anos Ele voltou pra minha mãe E a lição que a minha mãe deu A lição da minha mãe Tirou de nós o trauma A demonstração de amor dela Tirou de nós o trauma Porque minha mãe Reunia os filhos Ela Ela fazia umas reuniões Chamava todo mundo E todo mundo ia Porque todo mundo era obediente a ela Ela mesmo velhinha Ela disse Seu pai tá vindo Morar com a gente E todo mundo 45 anos depois Meu pai já tinha morado comigo em Goiás Já morava comigo lá Eu não estranhei muito Que ele já morava comigo Eu dei uma relogioaria Pra ele De porta fechada Com tudo Com tudo que tinha dentro Eu tinha relogioaria Entreguei a ele E fiquei trabalhando Só na rádio Nos carros de som E vim embora Pra cá Fiquei viúvo lá Não consegui mais morar Na mesma casa Que a minha esposa faleceu Tinha Mais de 20 anos Vivendo com ela E eu não conseguia Ficar ali Vim embora Trouxe meus filhos pra cá Porque eu fiquei com Cinco filhos E Vim pra perto da minha mãe Pra minha mãe ajudar Criar meus filhos Perto das minhas irmãs Meus irmãos E aí Quando ele veio Ela reuniu a gente E disse Eu quero que vocês façam Pelo pai de vocês O possível e o impossível Não deixe faltar nada a ele Quando ela disse isso Os filhos já estavam formados Meu irmão Remo Nonato Sempre foi um bom filho Era gerente do Banco do Brasil Minha irmã Fátima Gerenciava uma empresa Com cinco mil funcionários Minha irmã Carminha Advogada Professora Aparecida professora Pregadora da palavra Eu trabalhando na rádio Trabalhando com carro de som Eu tinha condições de ajudar Então juntou-se todo mundo E fomos Fazer o que fosse possível Por ele E a gente fez o que pôde E fizemos Até o que não pôde E ele Várias vezes Disse a mim O quanto se arrependeu De tudo que ele tinha feito Então aquilo Quando ele dizia Que vivia com a santa Meu filho Eu vivia com a santa E não sabia Que é a sua mãe Quando ele dizia Deixar a minha mãe Deixar a minha mãe Ele dizia Deixar a sua mãe Foi a pior coisa Que eu fiz na minha vida E ele atribuía Muito fracasso financeiro dele A ter deixado a minha mãe Ele dizia Se eu tivesse vivido Se eu tivesse vivido com a sua mãe Eu era o homem mais rico Dessa cidade Porque ele era muito próspero Mas ele não trouxe nada Ele se vence sem nada Morreu e não deixou nada A não ser o carinho E o amor Que ele tinha pela família Especialmente Nos últimos dias De vida dele Mas por que Que eu estou contando isso? Eu estou contando isso Porque Isso foi algo Que me fez chorar Muitas vezes Muitas vezes Me fez chorar Quando eu vi um adolescente Com o pai Assim brincando Andando de bicicleta Numa praça Jogando bola Aquilo pra mim Era terrível Porque era aquilo Que eu queria pra mim Que meu pai Tivesse acompanhado O meu crescimento A minha adolescência E a gente sabe que Uma das coisas Que mais machucam É exatamente A separação De pessoas Que nós amamos O filho Ele tem o pai e a mãe Como exemplo Né Tem o pai e a mãe Como exemplo E quando esses pais Se separam A vida dele A irmã Damiana Tá dizendo o que Damiana Clementino Pastor De tanto sofrimento Um pai Se matou Para a esposa Se aposentar Com três meses A esposa infartou As crianças Ficaram ófão Pastor Ore por essas crianças Oh meu Deus Tem misericórdia Tem misericórdia A Deus Pastor Aldrei Rocha Está conosco aqui O irmão Magno Do corte Pois é Mas eu quero falar Sobre Sobre feridas Sobre Raízes de amargura Mas quero falar De cura De cura Porque nós só podemos Curar Se somos curados Especialmente Nessa área emocional A gente só consegue Curar se formos curados Dificilmente Dificilmente Olha o que eu vou dizer Dificilmente Você vai encontrar Uma pessoa Que não tenha traumas Uma pessoa Que não tenha algo Na sua vida Que não se lembre disso E sofra por isso É muito raro Você encontrar Essa pessoa Geralmente Geralmente as pessoas Têm esses traumas Têm esses sofrimentos Muitas pessoas Não conseguem Nem ser feliz Porque Elas deixam Muito arraigada Dentro do coração Esses momentos Olha aqui A Lucilene Lucilene Ela está dizendo Eu estou com feridas E amarguras Amém Pois esse é o momento De nós curarmos Isso aqui E no final Nós vamos fazer Uma oração E tenho certeza Que hoje É dia de cura A irmã Lucilene Diz Eu tenho E carrego Muitos traumas De infância A Denise Botou Eu tenho traumas De relacionamentos Eu sei Que estou falando Com pessoas assim É exatamente Por isso Que Deus Hoje Mandou Que nós Abríssemos Os nossos Corações Você sabe Que O melhor tratamento Que existe É o tratamento Que vem de Deus Mas o tratamento De Deus Como ele é feito O tratamento De Deus Ele é feito Pela psicoterapia O que é Psicoterapia É desabafando É falando É ouvindo Pessoas Que são usadas Por Deus Para nos tirar Aquilo da alma A raiz De amargura O trauma Ele tem Uma grande Desvantagem A Camila A Camila da Silva Disse Eu preciso Ser curada Vai ser hoje Minha amada Em nome de Jesus Olha Deixa eu falar Para vocês Quando você Tem um momento De alegria Às vezes Vou dar aqui Um exemplo Você ganha Um celular Oh Que maravilha O celular Que eu queria Me deram Você está feliz Com aquele celular Segundos depois Vem a sua mente Lembranças de coisas Do seu passado E a sua tristeza Chega A sua tristeza Às vezes Você ganha Um presente Que você Não A alegria Por aquele presente É muito Rápida Porque a tristeza Chega com as lembranças Dos traumas E às vezes Aquele presente Arremete Você ao passado Leva você Ao passado Eu aconselhei Muito uma irmã Há uns meses Atrás Vários momentos Da vida Eu aconselhei Ela Orei com ela Ela tinha Trauma de vestido Branco Olha Vestido branco Se ela visse Uma pessoa Para ela Era um choque Aquilo ela via E vinha Na mente dela A reprodução Do dia do casamento Dela Que o marido Dela Queria que Os convidados Fossem todos Embora Já para ter As coisas Com ela E ela Feliz Ali Porque estava Vendo a família Dela reunida Os irmãos Naquele momento Naquele momento Que a família Foi Ele fechou A porta Rasgou O vestido Dela E a violentou Pronto Aquilo para ela Foi Irmãos O trauma Dessa mulher Era uma coisa Terrível Era uma coisa Triste Sabe Ela disse Olha Nem leite Eu não consigo Só porque é branco E ele rasgou O vestido De noiva Dela O vestido Que ela Mandou fazer No capricho Uma tia dela Tinha feito o vestido Para ela E a tia Fez o vestido E tinha que fazer Uns ajustes E no vestido Mas estava No dia do casamento Não tinha mais tempo E a tia disse Depois Eu vou na sua casa E faço lá E a tia Veio na casa dela Três dias depois Encontrou ela Machucada Ferida E o vestido Rasgado E essa tia Foi uma tia mãe Porque era Irmã da mãe dela E era Quem ficava Com ela Na infância Para a mãe dela Poder trabalhar Era quem levava ela Na escola Ia deixar Ia buscar Aquilo Elas passaram Uma tarde inteira Chorando E ela Com medo De contar Para os pais dela Porque sabia Que o pai dela Ia agir com violência Que os irmãos dela Iam agir com violência Mas ela Não conseguiu Mais viver Com esse homem Ela não conseguiu Até que um dia Ela chegou No pai dela E disse Pai Não quero que o senhor Faça nada com ele Mas não dá mais Mas não contou A história Para o pai Só disse que não dava mais E o pai Venha para casa E o pai dela Teveu uma conversa Com o marido E disse Vai viver sua vida Meu irmão Vá Siga seu caminho Então ela ficou Muito traumatizada Ela ficou tão traumatizada Que ela abandonou O curso Que ela fazia Na universidade Ela abandonou Porque um rapaz Se interessou por ela E começou a andar Demais atrás dela Perseguindo ela Querendo conversar com ela Não entendendo O pânico Que ela tinha De homem E ela trancou A matrícula Do curso dela Ficou quase dois anos Longe da faculdade Porque o pânico Era grande Ela fez tratamento Com psicólogo Ela sabe Fazia terapia Fazia uma série De coisas E quem libertou ela Foi Jesus Foi Deus Que libertou Ela dizia Olha Só de pensar Em ter relações Íntimas Eu entro em pânico Só de eu pensar Quando eu penso Já entro em pânico Eu vou pra dentro Do quarto Me tranco Não quero que ninguém Entre ali Aquele é meu momento De pânico De pavor Sabe Aquilo ali Deixou ela Porque Tudo tem suas razões Tem seus motivos E a gente sabe O quanto isso é difícil Porque o sonho Da mulher O que? É que uma noite De núpcia Seja um momento Inesquecível Por toda a vida Nós tivemos Várias conversas Eu e ela Minha esposa Várias conversas Muitas orações Sabe Recomendei livros Pra ela Pra ela ler Sabe Tivemos muita Conversa Pra ela Melhorar Ela ainda Ela ainda está Digamos assim Que de zero A cem Ela está Vinte e cinco Por cento Trinta por cento Melhor Porque já consegue Absorver as coisas Mas ainda Não quer saber De rapaz Não quer saber De namoro Não quer saber De nada É uma luta Mas nós vamos Falar hoje Sobre isso Eu quero ler Aqui uns versículos Da bíblia Palavra do Senhor Diz Primeira Pedro Capítulo 2 Versículo 24 Ele mesmo Levou em seu corpo Os nossos pecados Sobre o madeiro Afim de que morrêssemos Para os pecados E vivêssemos Para a justiça Por suas feridas Fomos curados Esse exemplo De Jesus Cristo Quando fala do madeiro Está falando na cruz Esse exemplo De Jesus Cristo Sendo crucificado E mesmo depois De tanta humilhação Tantos açoites Jesus dizendo Pai perdoai Porque eles não sabem O que fazem Essa passagem Bíblica De Jesus Cristo No Getsemane Ela tem falado Muito profundamente No coração Das pessoas feridas Porque isso Tem trazido a gente A disponibilidade A vontade De perdoar As pessoas Que nos ferem Porque Quando nós pensamos Em Deus Em Jesus Cristo Em tudo que ele passou Em tudo que ele sofreu Isso vai nos fazer Refletir isso A própria palavra de Deus Em Êxodo Fala das águas amargas De Mara Quando as pessoas Saíram do Egito Para o deserto Chegaram numa região Chamada Mara E quando chegaram lá A água Era amarga A Bíblia diz Que eles não conseguiam Beber a água Porque não suportavam Era muito amarga E o gado As ovelhas Os bodes As cabras Os jumentos Os cavalos Os burros As vacas Os bois Nenhum deles conseguia Beber aquela água E eles ficaram Sabe Indignados com Moisés Como é que você nos traz Um lugar desse Com a água dessa Vamos morrer de cedo Moisés questionou a Deus Falou que o pessoal Estava com raiva dele Deus falou Está vendo aquele lenho ali Moisés Está vendo aquele lenho ali Aquele pedaço de madeira Pega ele E lança dentro da água E Moisés Pega aquele lenho E joga dentro da água E na mesma hora A água ficou doce e potável Essa passagem bíblica Ela nos arremete A uma A uma simbologia Daquele momento Deus dizendo Vocês saíram da escravidão E estão passando por amargura Mas se vocês pegarem A cruz de Jesus Cristo E jogar dentro da vida de vocês Vocês terão suas amarguras Saradas Vocês serão Curados dessa amargura Então quando nós pensamos No sacrifício de Jesus Cristo Em tudo que Jesus sofreu Queira ou não Isso vai nos trazer um conforto Qual é a primeira coisa Que um crente pensa Meu Deus Jesus Cristo Deixou seu trono de glória Veio para a terra Para morrer Morte de cruz Ser tão humilhado E eu estou aqui Reclamando disso aqui E ele sofreu tanto E não reclamou E eu não quero perdoar Mas ele perdoou Aqueles que o crucificou Pai, perdoa Eles não sabem o que fazem Então naquele momento ali Aquele momento de Jesus Cristo Aquilo nos arremete A analisarmos as nossas vidas E vermos que Jesus Sofreu muito mais do que nós Então as amarguras O que ele sofreu O que ele padeceu Foi muito mais do que nós Então isso nos conforta Em saber que o nosso Deus Tão puro Tão santo Tão maravilhoso Passou por todo esse processo Para que nós tivéssemos Vida E vida em abundância Deixa eu ligar para a Cátia Que ela tem uma palavra Para a gente Lá do Canadá Deixa eu ligar para ela aqui Vou botar aqui em cima desse copo Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor, minha filha Pai do Senhor, Pai Pai do Senhor, pastor E Pai, amado Pai querido Aqui a internet está atrasada Eu fiquei sem entender Se já estava ligando ou não É Cátia Pois é Primeiro passe para os irmãos Passe para os irmãos A primeira impressão Que você está tendo Mas o seu esposo Nesses mais de 40 40 dias de Canadá Sim Alcide está aqui comigo Vai participar também Junto Nós estamos completando Completamos 60 dias E dia 18 E aí a primeira impressão Com relação ao país É uma impressão muito boa É um país realmente Muito bem cuidado Onde as pessoas realmente Procuram fazer tudo Muito correto Eles Corrigem já imediatamente Quando você erra Quando você Faz alguma coisa errada Eles já reclamam Não passa em branco Então você já aprende Na hora Como é que você deve fazer E você procura Não repetir mais E com relação A igreja Principalmente É o que nós Estamos sentindo Assim Mais falta Porque é muito Diferente aqui no Canadá A questão das igrejas É muito diferente Da pão da vida Aliás Eu acho que pão da vida Só tem pão da vida Falando aí Concordando com os irmãos A distância Da pão da vida A distância Eu estou passando Nós estamos passando Pelas mesmas coisas Que vocês estão passando Que vocês ficam aí Nas lives Doido Para estar presencialmente Para sentir A presença do Senhor De perto Como é na igreja Que a gente sabe Que é diferente Do que quando a gente Está se vestindo Numa live Então eu estou sentindo Mesmo o sentimento Que vocês Irmãos Pão da vida A distância Também sentem Hoje eu entendo Eu sei o que é Amém Pai do Senhor Meus irmãos Pai do Senhor Pastor Alcides Pai do Senhor Meu pastor A gente realmente É isso que o Cadê Está dizendo Com muita fé em Deus A gente está em oração Para a gente começar Nosso grupo aqui em casa E a gente quer fazer Como se fosse um culto Mesmo Sabe A gente já tem Mais Mais três casais Né Que Para participar Com a gente Nesse momento Né Para começar Que estão dispostos A nos ajudar Na obra Né Inclusive A maioria Toca instrumento Já Né Já são Bem E aí a gente está Está se aplicando Né Nessa Na questão Da palavra Né Estudando Né Em oração Para que Deus Abençoe Inclusive Inclusive Pastor Eu Ontem assisti O culto Ontem Da palavra Da liturgia Que você ministrou Ontem O culto de Doutrina Não é É É Aí eu Fiquei Com Uma palavra Assim Que você Estava falando Muito Dos irmãos Que É Às vezes Vão Para o pão Da vida E não Não Continua Né Não se Firma E tal E aí Esses dias Eu estava Estudando Uma palavra De Como O cristão O que é que a gente Tem que buscar Na igreja Né E aí O que é que a gente Procura Na igreja A gente tem que procurar Nossa identidade Ser identidade Cristã Né A gente Ser identificado Como cristão Né Inclusive Assim Eu separei aqui Umas palavras Que Uma 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 Parte Alguns versículos Da bíblia Né Como o João Um doze Que diz assim Contudo Aos que receberam Aos que creiam Em meu nome Deles O direito De se tornar Feito de Deus Vamos ler Essas outras aqui É Colonocenses Capítulo 3 Versículo 12 Portanto Como o povo Escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se De profunda Compaixão Bondade Humildade Mansidão E paciência Essa questão Da identidade Que ele fala Muitas vezes Você não precisa Se identificar Como cristão Você já transparece Né A pessoa Quando o homem Para você Já diz assim Às vezes Pergunta só Para confirmar Você é cristão Né Porque você Transparece A presença De Deus Em você Né E aí A gente tem Que se perguntar Assim O que é Que significa O nosso documento De identidade Vem o nome Ali em cima O nome do nosso pai O nome da nossa mãe Que foi o que Quem nos criou Só que a gente Tem Quando a gente Quer Está procurando Nossa identidade Cristão A gente tem Que procurar Quem criou Nossas vidas Nossos pais Quem criou O universo Quem criou O ser humano Aqui E é isso Que a gente Tem que procurar Para que Que a gente Foi criado Nós somos criados Para nos Parecermos Com Cristo Né E aí Ele Como nos Deu a vida A gente Tem que devolver O que é dele Né Então a gente Tem que procurar Viver Para ele Né Entregar a vida A ele E tentar Se parecer Com ele Né A honra e glória Senhor Jesus A gente Vê muito Hoje Muitas pessoas Com doenças Da alma Né E aí Muitas vezes Esses coaches Né Que tá na moda Eles Aconselham Para a pessoa Procurar Muitas vezes Que o problema Tá em si mesmo Né E a gente Vê hoje Uma nossa sociedade Adoecida Né Muita depressão Muita coisa E eu acredito Que Se a gente Procurar Na palavra Do Senhor A gente vai ver Que a solução Não tá em nós mesmos E sim A gente Entregar A nossa vida A Deus Verdade 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 É Deixa eu aproveitar E dar aqui A paz do Senhor Que eu atendi o telefone Desorientado Né Paz do Senhor Nossos amados irmãos Queridos Pessoal De longe De perto Da Vão da Vida De Mossoró Muita saudade Da presença De vocês De estar próximo A vocês E assim A questão Da distância Que a gente Que eu comecei Falando Como é diferente Que nós Que nós Chegamos Isso Foi uma Coisa Que É Ainda Faz falta Mas foi um Baque Quando a gente Chegou Que não Não tivemos Essa cobertura Já imediata Né Porque quando Nós chegamos Aqui Irmãos Eu não vou Falar detalhes Mas quando Nós chegamos Aqui Nós tivemos Muitos Levantes Muitos Levantes E as vezes Para não Preocupar A nossa Família No Brasil A gente Se calou Orou Só a gente Aqui em casa Né Mas Deus Prepara Tudo Porque Num desses Dos nossos Dias Difíceis Né Que eu estava Assim Meu Deus Que eu estava Na dúvida Será que realmente Era para a gente Vim para o Canadá Quando eu fico Na dúvida Através desses Levantes Isso é obra Do inimigo Porque Quando a gente Veio para o Canadá A gente veio Embaixo de oração Nós colocamos Esse projeto Na mão de Deus E se nós Não tivéssemos Que estar aqui Deus não tinha Permitido Que nós viéssemos Né E aí Esses levantes É para isso mesmo Para a gente Ficar na dúvida Para a gente Esquecer De que a gente Confiou tudo isso Nas mãos do Senhor Né E aí Mas Deus Prepara tudo E coloca pessoas Dele Aqui próximo Da gente Conversando Com uma amiga Num dos dias Que eu estava Mais né Muito angustiada Com essa situação Ela Me deu uma palavra E isso fez toda a diferença Deus colocou só cristãos Aqui no Canadá Para a gente Todas as pessoas Que nós conhecemos Todos os brasileiros Que nós conhecemos Depois que nós chegamos Aqui no Canadá Todos eles são cristãos E isso não é Glória a Deus Não é por acaso Isso é obra de Deus Então essa minha amiga Chegou para mim Deu uma palavra Que desde então Eu não murmurei mais Eu não me angustiei mais E aí Deus está em nós Deus é amor Nós estamos em Deus E Deus está em nós Através do amor Dele Então essa palavra Que eu quero deixar Para vocês Principalmente os irmãos Que são À distância Porque hoje Eu me identifico Com eles E eu quero dizer Que nós podemos Ser instrumentos De Deus Aonde quer Que nós estejamos Nós podemos Procurar Falar do amor De Deus Para qualquer pessoa Onde Deus Nos colocar Para onde Deus Nos enviar Nós podemos Ser instrumentos Da palavra Do Senhor Nós devemos Falar do amor Dele Devemos Ficar ligados Na programação Da Pão da Vida Para aprender Cada vez mais Sobre a palavra De Deus Para a gente Se alimentar Porque por exemplo Aqui no Canadá Nós não estamos Tendo nenhum Alimento espiritual A não ser A Pão da Vida Online Então assim Não tem Por exemplo A questão da dificuldade Da língua Aqui não tem cultos Em português Na cidade onde nós estamos Então nós ainda Temos dificuldade Com a língua Não adianta A gente ir para a igreja Nós não vamos Compreender Toda palavra Então a nossa forma De nos alimentar É a leitura Da Bíblia São os louvores E é a programação Da mão da vida Isso nos alimenta Nos edifica E faz com que O amor de Deus Permaneça A presença de Deus Permaneça No nosso lar Que uma das nossas Grandes preocupações E eu tenho certeza Que também a preocupação Do nosso pastor Era que a gente Se desviasse Mas Deus é tão maravilhoso Que esse nosso projeto Nós já éramos Para estar aqui Completando dois anos Já morando aqui Deus é tão maravilhoso Que moveu Aconteceram tantas coisas Entre essas coisas A pandemia Aconteceram tantas coisas Que isso foi sendo Adiado 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 E Deus chegando Nosso coração Dei chegando Nosso coração Até que chegou um dia Que a gente não Aguentou mais Se rendeu Nós aceitamos Jesus E se Deus quiser Ele vai permanecer presente Sempre, sempre Na nossa vida Amém? Amém Glória a Deus Cátia Uma das perguntas Que eu creio Que os irmãos Mais querem fazer É Se as crianças Maria e Lucas Se eles estranharam Um novo país Uma nova língua Uma nova cultura Sim É Estranharam Assim que chegou aqui Lucas foi muito Tranquilo Lucas Ele já fala Até que não quer Mais voltar Maria foi a que Sentiu mais Dificuldade Porque ela É muito caseira Sempre ficou em casa Quando ela Iria no caso Começar a estudar Iniciou a pandemia Nós optamos Por ela não Ir para a escola Ela está com Três anos agora Então como Maria Sempre passava o dia Em casa Com a babá E com a gente E tendo muito Contato com os avós Ela sofreu Um pouquinho No começo Sempre dizendo Que era minha casinha Eu não sei Se o senhor se recorda Nem sei se o senhor Percebeu Que numa das conversas Nos nossos primeiros dias Aqui Numa das chamadas De vídeo Que a gente estava fazendo Quando ela falou Com o senhor Ela abraçou o celular E eu fui logo Mudando de De assunto Porque eu já estava Muito mole Querem chorar E aí eu peguei O celular de volta E comecei a conversar Mas ela abraçou O celular Então é a inocência Da criança E ela Fala muito Manda mensagem Para a babá Manda mensagem Para os avós Dizendo que sente Saudade Hoje ela já reconhece A casa Que nós estamos morando Como O seu lar Hoje é o lar dela Ela já reconhece Quero ir para casa Ela já sabe Que é a casa Onde nós estamos morando Mas no início Principalmente Nos primeiros 15 20 dias Nós tivemos Essa dificuldade Com ela Porque ela ficava Dizendo que queria voltar Para a casinha dela Que é Se referindo A casinha do Brasil Entendeu? E ela Hoje ela já diz Eu quero ir Para a casa nova Né? É A casa nova É a casa do Canadá Né? Inclusive assim Deus é tão maravilhoso Que ele preparou Uma casa Para a gente Com um bom espaço Né? Um bom espaço Em que nós pudéssemos Ter espaço Para os meninos Brincarem bastante Em que nós pudéssemos Ter o espaço Para poder fazer O grupo de oração Que a gente já viu Com esse pensamento Do Brasil Né? Para fazer o pequeno Grupo aqui E geralmente No inverno No caso Passa muito tempo Dentro de casa Né? É Então É uma dificuldade Que nós teríamos Se não houvesse Um espaço bom Na casa Inclusive essa casa Ela foi Revelada Para mim Através de uma profecia No culto Lá na igreja Dos jardins Porque quando a gente Pesquisava casas A gente só olhava Casas de dois quartos Devido ao preço Né? Ao valor do aluguel E por estar chegando Né? Querendo economizar E tal E aí É Minha irmã Que é linha Ela me revelou Ela disse É Deus está mandando dizer Você acha que seus filhos Vão ficar dormindo No mesmo quarto Ele está preparando tudo Vai ser uma casa Com três quartos E você fique tranquila Porque ele está na frente Então Então Essa casa aqui Foi preparada por Deus Nós temos certeza disso Amém Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja Deus E nós sabemos Que muito em breve Para a glória De Jesus Cristo A igreja Pão da Vida Vai estar Instalada Aí no Canadá E Deus Vai fazer maravilhas Vai salvar Muitas almas Aí através Da vida De vocês Amém Em nome de Jesus Aqui há uma sede Muito grande Sabe Por parte dos brasileiros Que é o pessoal Que eu tenho mais contato Com relação A igreja Esses irmãos Que estão dispostos A iniciar a obra Com a gente É porque também Sentem essa sede Que nós sentimos E quando eu apresentei A pão da vida Que eles não conheciam Os projetos Nossa Eles ficaram Muito maravilhados Inclusive Comentaram Que todas as igrejas Deveriam fazer Obras desse tipo Que infelizmente Hoje não são todas Que fazem Então Eu aproveito Para pedir oração Aos irmãos Aos pastores Da igreja Pão da Vida Que entrem Em oração Para que a gente Possa estar preparado Para que nós Possamos iniciar Este grupo aqui E alcançar mais vidas Em nome de Jesus Amém Catinha A irmã Marla Está dizendo Ô Catinha Quanta saudade Marla é do meu coração Irmã Marla Amém Mas Deus 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 é o Deus Que sabe tudo Né Sim A palavra de Deus Jesus falando Ele disse assim O que eu faço agora Você não entende Vai entender depois É isso É verdade Amém Pois Catinha Vamos Vou deixar você Fazer uma oração Aí Nós vamos orar Aqui com você Faça uma oração Para o povo de Deus Amém Pai Pai amado Deus querido Sim Deus Nós queremos Senhor Te agradecer Teu pai Por mais essa oração Da noite Queremos agradecer Por nossas vidas Pela saúde Pelos irmãos Que estão aí Online Assistindo a gente Todos os irmãos Também Que são pão da vida Que não está podendo Nos assistir Neste momento Meu pai Nós te pedimos Pela vida De cada um deles Senhor Te pedimos Que nos guarde Que nos guie Nos proteja Meu pai E já agradecendo Também pelos seis anos De pão da vida Senhor Agradecemos Por cada irmão Que está lá Empenhado Em fazer Essa comemoração Essa festa Para a sua glória Meu pai Nós te agradecemos Por cada pão da vida Que já foi aberta E que ainda irá abrir Porque nós cremos Senhor Pelos olhos da fé Que haverá Muitas pão da vida Para engrandecer O teu nome Senhor E alcançar Muitas vidas Meu pai Nós te pedimos Mais conhecimento Mais discernimento Da tua palavra Senhor Que abençoe Os nossos pastores Meu pai E esteja À frente Desta obra Porque nós Estamos vendo Senhor Os resultados De tantas almas Senhor De tanta alívio Aos corações Dos que precisam Meu pai Nós te agradecemos E te pedimos Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Pois é Alcides Depois mande para mim Aquele vídeo Eu brincando com o Lucas Quando o Lucas era menorzinho Para me passar aqui Para os irmãos ver Vou mandar Deus abençoe Deus abençoe vocês Poderosamente Mas tarde a gente faz Uma chamadinha de vídeo Para conversarmos Viu Amém Meus irmãos Amém Meus pastores Um abraço forte Muita saudade de vocês E Deus abençoe a todos Amém Amém Um abraço Daqui a pouco Daqui a pouco Alcides Olha a Maria falando Olha a Maria falando Fala Maria É uma graça Eu ligo para ela Aí eu ligo para eles Aí ela diz Vovô Eu fui no parquinho E foi muito divertido Foi maravilhoso É uma alegria Não é irmãos É algo tremendo Maravilhoso Que Deus faz E nós glorificamos O nome do Senhor E agradecemos Eu quero Mostrar para vocês Aqui A reunião Feita Na casa Da missionária Ana Varela Nós estamos Implantando A Pão da Vida Lá em Russas No estado do Ceará Pastor Marcos Barbosa Pastora Méssia Se encontra lá E eu quero mostrar Para vocês As fotos Olha como é Que está abrindo Já lá A Pão da Vida Lá Mostrar para vocês Aqui Deixa eu botar aqui Para mim ver As fotos Olha Vou passar Aqui é um vídeo É Outra foto Está vendo A quantidade de pessoas A missionária Está se reunindo Lá na garagem Da casa dela Olha aqui A quantidade De irmãos Eita Pão da Vida Que está surgindo Forte lá em Russas No estado do Ceará Quero mandar um abraço Para o Wagner Um abraço Para Ronaldo Toda a família Né Ó Deixa eu ver Falta o som Aqui Lá em Russas Lá em Russas Diminuindo Diminuindo Aparecer Desaparecer Está vendo Irmãos A benção Olha aí As fotos Da reunião Lá Glória a Deus Pastor Marcos Pastora Méssia Lá reunidos Com os irmãos A igreja Vai crescendo A igreja Vai aumentando E eu queria dizer Para a igreja Que Nós estamos falando Hoje de traumas Não é Estamos falando Hoje sobre isso E eu queria Compartilhar Com a igreja É Para edificar Sua fé Para edificar Sua fé Eu A igreja Está fazendo Seis anos Amanhã O culto A semana Das festividades Da igreja E quando Deus falou Para mim Que eu seria Pastor Usando A profeta Do Senhor E mandando Abrir a igreja Que eu comecei A igreja E começaram As perseguições Na hora Eu não entendia Bem Sabe E aquilo Para mim Foi um trauma Poxa Se eu estou fazendo A vontade de Deus Por que está acontecendo Isso Aí Naquela época A gente Teve muita dificuldade Com relação Ao barulho Do som Da igreja Prestar o queixo Em delegacia For a promotoria Do meio ambiente Houve uma dificuldade Muito grande E eu me questionava Assim Poxa Mas aí Como é que faz Oh Deus Eu não estou entendendo Eu estou fazendo A tua obra E as duas pessoas Que criavam Um problema comigo De um lado E de outro Da igreja Eram crentes Eram crentes As duas crentes Eu não conseguia entender Só que Quando criaram Aqueles problemas Me levaram A orar mais Aí é onde está O segredo Eu estou falando De traumas Então eu quero dizer Que no meio Dos traumas Ore mais Busque mais A Deus E no meio Daquilo tudo Eu orava muito Muito Pedindo a Deus Misericórdia Pedindo a Deus Que Desse para mim Descanso Daquelas Reclamações De tudo aquilo Né E uma E uma Palavra Que uma Daquelas Mulheres Que nos perseguia Falou Quando terminou O culto Nós tínhamos Terminado Um culto Lindo Naquele dia O pastor Gabriel Pregou Foram 14 Almas Para Jesus Um culto Tremendo Um poder De Deus Assim Uma coisa Meu Deus do céu Foi a palavra Que Deus colocou No coração Do pastor 14 pessoas Aceitaram Jesus Quando eu saio Lá fora O irmão Da igreja Disse Pastor Aquela mulher Que mora ali Veio aqui E falou Que a gente É uns cão Vocês são uns cão E eu fiquei Arrasado Falei Meu Deus Um culto Desse E a pessoa Disse Que a gente É uns cão Uma pessoa Crente Só que aí Hoje Eu vejo De frente De frente A casa Que ela mora Deus deu A pão da vida Sede Terreno enorme Sabe Uma sede Linda E ela Fica Contemplando Com os olhos Dela Porque Ela mora De frente Ela vê o movimento Tanto de gente Na igreja Crescendo a cada dia Vê a igreja Cheia Vê E Deus Nos deu um templo Com acústica Que a gente Pode gritar À vontade Pode fazer o que quiser Que não tem problema E hoje eu estive lá Agora há pouco tempo Estava mostrando a vocês A igreja Por dentro Sendo preparada Para a festa Dos seis anos As irmãs Os irmãos Todos lá Aprontando a igreja E eu Estava ali Maravilhado Com Deus Agradecendo a Deus Pelas maravilhas Que ele tem feito Pastor Por que o senhor Está falando isso Eu estou falando isso Para que você Receba Meu irmão Meu irmão Você receba No seu coração Receba No seu coração De que As situações Que você está Passando agora Não podem se Comparar Com o que Deus Tem para fazer Na sua vida Receba Essa palavra No seu coração E se alegre Se alegre Na presença Do senhor Porque Deus Tem coisas Tremendas Para fazer Na sua vida Oh glória A Deus São tantas As coisas Que Deus Tem para fazer Na sua vida Que você Não vai entender O sofrimento A luta Que você Enfrenta agora Entenda Entenda o que Eu estou Dizendo Deus Vai fazer Coisa Grande Sabe Tudo que Você está Passando É para Glória De Deus Aqueles que Estão Olhando Para você Que estão Julgando Que estão Apontando Que estão Dizendo Coisas Que desagradam O teu coração Não fique triste Por causa Disso Não se Entristeça Porque a fé Do crente É que Motiva Deus A trabalhar A seu favor Seja feliz Seja grato A Deus Agradeça A Deus Pelas maravilhas Que ele tem Feito na tua vida Diga a Deus Deus É tudo Para a glória Do teu santo nome Não é senhor Então pai Querido Deus Amado Eu louvo O teu nome Diga pra Deus Eu louvo O teu nome Eu agradeço Meu Deus Porque eu sei Que o senhor Vai fazer Coisas grandes É Eu sei senhor Que o senhor Vai fazer Coisas grandes Eu sei Que o que eu estou Passando É para a glória Do teu nome Senhor É para a glória Do teu nome Eu sei Deus Que o senhor Vai usar Tudo isso Que eu estou Passando Para que o senhor Seja glorificado As lutas Na vida Do crente Elas são Motivos De alegria Para o senhor Jesus Você está Passando Humilhações Após diga Que seja Para a glória De Deus O que eu estou Enfrentando Está passando Está passando Lutas Estou Pastor Estou Passando Uma luta Tremenda Só Deus Sabe Que eu estou Passando Após Viva Esse momento Como um momento De glória Na sua vida Está entendendo O que eu estou Dizendo Crente Eita glória Receba O que eu estou Te falando Agora Coloca No teu coração Esta palavra Coloca No teu coração Esta bênção De Deus Para a sua vida As lutas Que você Enfrenta É sinal Do trabalhar De Deus Na tua vida Vai recebendo Aí crente Vai recebendo Com fé De quem tem Chamada Do senhor Você as vezes Pode estar Sofrendo Mas é para Glória De Deus Você está Passando lutas Tá Estou pastor Mas é para Glória De Deus É para Glória Do senhor Jesus Tudo Que você Está Passando Tem Motivo Eita Deus A luta Que você Está Enfrentando Tem Motivo Qual é O motivo É a glória Do senhor É as bênçãos De Deus Você já Pensou Que as pessoas Que te julgam Que as pessoas Que te apontam Que as pessoas Que olham Para você É julgando Você Apontando Você Achando você Um fracassado Achando você Isso Aquilo Elas Elas Vão Saber Que Deus É na tua Vida Viu Vão Saber Sim Elas Vão Ter Que encarar A presença De Deus Na tua Vida Elas Vão Ter Que dizer É Deus Ah É Deus É Deus Na vida Vai ser Desse jeito Que eu estou Dizendo Não vai mudar Nada Vai ser Desse jeito Vai recebendo Aí porque Essa palavra É para Tua vida As humilhações Que eu passei Oh Aleluia Hoje eu glorifico A Deus Eu exalto O nome de Deus Sabe por quê? Porque Deus Me honrou É Hoje a pessoa Que me humilhava Que me Queria me tirar De perto dela Que me Dizia que a gente Era uns cão Hoje ela olha Para o outro lado E olha o que É que ela vê Olha a fachada Da igreja Sabe o que é Que acontece? Hoje ela olha Para o outro lado E vê Porque essa aqui É a visão que ela tem Aqui está bem De frente à casa dela Uma igreja Pujante Grande Linda Maravilhosa Você sabe o que é isso? Isso é Honra De Deus Aleluia Honra De Deus Para a tua vida Eu estou mostrando Essas fotos Aqui Para que o que aconteceu Na minha vida Você se encha De alegria Para viver também O sobrenatural De Deus Encha-se De alegria Encha-se De alegria Porque Deus Vai fazer também Na tua vida Deus vai fazer E vai fazer Desse jeito aqui Porque até Quem passar Correndo Vai ver Abacuque 2 Quem passar Correndo Vai ver Irmãos E eu estou Falando Essa palavra Aqui Para edificar Sua vida Eu estou Falando Essa palavra Aqui Para você Não ter Medo Eu estou Falando Essa palavra Aqui Para você Se encher Da glória De Deus E dizer Deus É Deus Eita Eita O grande Vitória Tá comigo Tá comigo contra aquela que eu escolhi para vencer, contra aquela que eu escolhi para ser vitoriosa. Quem é que vai ter coragem de dizer para Deus que você não merece? Eita! Quem é que vai ter coragem de, olhando para Deus, dizer qualquer coisa a seu respeito? Não adianta não. Não adianta não, porque Deus sabe. O Senhor sabe que a vitória é tua, porque Ele já decretou. E agindo Ele, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus na tua vida? Quem vai ter coragem de te enfrentar, você pertinho de papai? Quem vai? Quem é o louco? Quem é o maluco? Quem é o doido? A doida que vai ter coragem de te enfrentar, você pertinho de papai? Hein? Pois é. A igreja naquele tempo tinha um banheirinho só. Feinho, fazia dó. Tinha dia que a descarga não funcionava. Né? Hoje a igreja é uma bênção. Banheiros de luxo. Para os homens, para as mulheres, beçário. Né? Toda no ar-condicionado, conforto, potronas, cadeiras confortáveis, feitas de puro alumínio reforçado. Sabe o que é isso? O agir de Deus. Eita, Jesus! Eu estou usando a vitória da pão da vida para decretar, em nome de Jesus Cristo, a vitória na tua vida. É na tua vida. É na tua vida. Hoje, Deus está falando na minha boca que Ele é o Deus que pode todas as coisas, viu? Ele é o Deus que faz e ninguém impede. Ei, estão pensando que você vai ficar chorando, é? Eita, estão enganadinhos, viu? Estão bem enganadinhos. Não sabem que esse Deus é Deus poderoso. Até quem passar correndo, vai ver. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. A tua vitória. Receba aí, crente. Minha irmã. Meu irmão, receba aí. A tua vitória vai ser tão grande, sabe? Mas olha, vai ser tão grande que não vai precisar você contar, não, porque vai ser notícia. Aleluia! Vai ser notícia na cidade. Vão receber notícia até em outros países. No Brasil, você está na Europa, está em outro lugar, você está em outro estado. Vão ter notícias da vitória de Deus na tua vida. Vão saber que Ele é Deus na tua vida. Vão glorificar o nome dEle, dizendo, eita, Deus poderoso. Eita, Deus grande. Deus que pode. Eita, Deus. Vai ser assim, viu? Vai ser desse jeito. E quer saber do mais? Quanto mais gente se levantar, é que a vitória é maior. É, porque papai é assim. Quanto mais se levantam, mais Ele dá. Quanto mais querem tomar, mais Ele manda. Não adianta, não. Ninguém seca a boticha de azeite que Deus encheu. Urra, Jesus. Está vendo aí? Ninguém seca a boticha que Deus deu. O milagre não se acaba, não cessa, até que todas as vasilhas estejam cheias. Deus está dizendo que o milagre não cessa, viu? Deus está dizendo que as panelas vão estar cheias de farinha, e as botichas cheias de azeite. E quer saber mais? Quem te humilhou vai precisar de ti. Está entendendo aí? Quem te humilhou vai precisar de ti. E sabe qual é a ordem de Deus? Ajuda. Ajuda. Abre a tua mão. Abre o teu coração. O Senhor disse, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. E isso vai amontoar brasas na cabeça deles. Sabe por quê? Porque só assim vão saber que Deus é Deus na sua vida. As lutas que você está enfrentando agora é somente para glorificar o nome do Senhor. É somente para isso. Daniel não seria Daniel sem a cova dos leões. Seria? Não. Ninguém ia saber quem é Daniel. Sadraque, Misaque e Abdenego não ia nem aparecer o nome dele na Bíblia se não fosse a fornalha ardente. Eita, Juliana Brandão, vai recebendo aí, viu? Vai recebendo você, meu irmão, minha irmã, que está aqui. É forte essa palavra. Vai recebendo. Davi só ficou conhecido porque enfrentou Golias. Foi ou não foi? Porque arrancou a cabeça do gigante com a espada que ele vinha para matar ele. Foi assim ou não foi? Davi só ficou conhecido nessa hora. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te fazer vitorioso na frente daqueles que desejam o teu fracasso. Está recebendo aí? A Bíblia diz que se juntaram todos da montanha de Ceí. Eram muitos inimigos. Chegaram para Josafá e disseram vem contra ti uma grande multidão e já estão aí em Gedi. Estão bem pertinho. Eles vêm para tirar você do trono. Eles vêm para lhe matar. Josafá. Josafá fez o quê? Apregou jejum. O povo jejumou, orou. Foi isso que eu fiz, irmãos. Essa igreja aqui, eu fui para detrás desse muro onde ninguém via, só Deus via. Eu, pastor Gabriel, e uma vez o pastor Henrique foi conosco, botava as mãos no muro e orava. Deus, Senhor, nos dá esse terreno. Eu pedia só o terreno. Nos dá esse terreno para a gente. Eu pensava em construir qualquer coisa para a gente ir para debaixo, para a gente sair de perto daquelas pessoas que humilhavam tanto a gente. Senhor, nos dá esse terreno. Eu não tenho dinheiro não, pai. Não posso comprar, mas o Senhor pode. Meu pai, o Senhor é o dono da prato, o Senhor é o dono do ouro, Senhor. O Senhor pode nos dar isso aqui, pai. Nos dê, Senhor. Nos dê. Não é que ele deu mesmo. Só que um dia eu orando, ainda hoje à tarde eu estava lá, porque na parte de trás aí tem um grande terreno onde era a garagem da prefeitura, que hoje também é da Pão da Vida, e nós construímos lá uma estrutura de primeiro andar onde vai ser o centro de comunicação da Pão da Vida, vai funcionar a rádio e a TV Pão da Vida, vai funcionar a biblioteca, vai funcionar o gabinete pastoral, vai funcionar os gabinetes dos departamentos, vai ter uma sala de reuniões grande com 140 cadeiras para formação de obreiros. E eu estava lá dizendo para os irmãos, no dia que eu estava orando naquele muro ali, o Espírito Santo disse, bota a mão ali e ore naquele outro também que eu vou te dar. E eu fui. Não contei conversa, cheguei lá, coloquei as mãos e disse, Senhor, eu quero esse também. O Senhor não está dizendo que vai me dar, eu quero também esse daqui. Não é que Deus deu, irmãos? Deus faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos. Efésios 3,20. A palavra do Senhor diz, no Salmo 37,4, descansa no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. E nós vamos descansar no Senhor, porque Deus vai realizar milagres e maravilhas na tua vida. Você que está ouvindo essa mensagem, esta oração, eu estou dizendo na autoridade do sangue de Jesus Cristo, Deus vai realizar maravilhas na tua vida. Está entendendo? Você está pensando que os projetos de Deus voltam atrás, é? Você está pensando que Deus é homem? A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus decretou a sua vitória e Ele jamais se arrependerá dela. Está ouvindo? Jamais! Às vezes o inimigo entra no meio do projeto querendo atrapalhar, querendo entristecer o coração do crente. Foi ou não foi assim? O que foi que aconteceu com Gideão? Receba o exemplo da vida de Gideão. Gideão ficava triste porque os amalequitas iam lá e roubavam a sua lavoura. Ele pegou, foi malhar o trigo no lagar, no lugar de malhar uva, de esmagar as uvas. Ele estava lá escondido. Ei, estava escondido? Deus disse, está escondido aí? O anjo chegou e falou, Gideão, varão valoroso. Ele disse, eu? Eu sou o menor da casa do meu pai e pertenço à menor tribo de Israel. E ele disse, não. Você foi escolhido para proteger. E Gideão tornou-se um guerreiro, um juiz e levou o povo à liberdade. Eita glória! Pastor Eli está conosco, irmão Marco Antônio. Marco Antônio, tu és o Gideão de Deus. Deus vai fazer maravilha. Sabe o que é maravilha? É maravilha na tua vida, viu Paulo Almeida também. Deus vai fazer coisa grande na tua vida, meu irmão. Minha irmã, essa palavra é para você se encher de alegria. É uma injeção. É um desfibrilador do céu. É um choque. Recebe! Alá, sei lá, bacana. Alá, sabe. É um choque dos céus na tua vida. É para você se animar. É para você dizer, recebi aqui uma injeção do céu. Uma injeção do Espírito Santo de Deus. Quando eu contemplo hoje o templo da pão da vida, eu digo Deus. E ele não deu só esse não, viu? Ei! Você está pensando que é um milagre só? É não. Ele deu igreja para nós com templo próprio. Eu ia a sul. Tem igreja, tem casa pastoral colada na igreja. Prédio próprio em Nova Esperança. Prédio próprio em Antônio Martins. Prédio próprio no Santo Antônio. Com casa pastoral. Duas casas pastoral no Santo Antônio. Prédio próprio nos Jardins. Uma igreja linda que vocês vão ver. Em nome de Jesus, inauguração na terça-feira. A igreja tem prédio próprio em Santo Ângelo. Prédio próprio em Canguçu. Nós vamos ter prédio próprio. Vamos abrir em Salvador com o pastor Valdenor. Vamos abrir em Blumenau com o pastor Jaysson. Vamos abrir, meus irmãos. A igreja vai prosseguir avançando. Olha o que Deus fez. Abrimos na Espanha com a pastora Carla. Já está funcionando a igreja pão da vida da Espanha. Deus vai levar para o mundo a igreja pão da vida. O que Deus vai fazer na tua vida, eu estou pedindo e vou orar agora, pedindo a Deus que o que Ele fez na pão da vida, Ele faça na tua vida. Você que é pão da vida à distância. Que o que Deus fez nessa igreja, Ele faça também na tua vida. Aleluia. Os irmãos diziam, pastor, até quem passar orando, até quem passar correndo. Aleluia. Deus. Os irmãos diziam, Deus usava os profetas para dizer, até quem passar correndo vai ver. E eu dizia, meu Deus, como é que vai ser isso? É o liso. Sem dinheiro. Eita Deus. Pagando aluguel com tanta dificuldade. Oh, Jesus. Mais grande. Tu és grande, Senhor. Deus, como é que vai ser isso? Como é que eu vou fazer isso? Me diga, pelo amor de Deus. A minha mulher andando com uma sandalinha, só tinha uma sandalinha para ir para a igreja. Ia só com a mesma sainha. Chegou até a ser zombada. Teve uma irmã que disse, a pastora é cafona, só tem essa roupa. Eu dizia, Deus. Como é que eu vou? Aleluia. Como vai ser isso? Mas, no mesmo tempo, que eu pensava isso, eu pensava, eu não tenho, mas meu Deus tem. Aleluia. Vai pensando, irmão, se eu não tenho, diga, eu não tenho, mas o meu Deus tem. Aleluia. Eu não posso, mas o meu Deus pode. O meu Deus pode. O nosso Deus pode. O nosso Deus pode. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro. E hoje, ele está aqui para dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele está aqui para falar para o seu coração. Eita, Jesus maravilhoso. Ele está aqui para dizer para você que ele pode, ele quer te dar. Ele quer te dar. Ele já decretou. Não tem quem impeça. Não tem. Existe pessoas trabalhando contra, orando contra. Existe pessoas querendo ver teu choro, mas não é de alegria não, sabe? É de tristeza. Mas o Senhor já disse, vai ser de alegria. Aleluia, Deus. O Senhor já disse, vai ser de alegria. Não vai ser de tristeza, não vai ser de alegria. O choro pode durar uma noite. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas quem te viu chorar, vai te ver sorrir. Quem te viu sofrer, vai ter que te aplaudir. Quem contou com a sua derrota, vai ver a sua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Aquele que todo poder, toda honra e toda glória lhe foi dado. Eu estou falando que vai ser em nome de Jesus Cristo. em nome do Senhor dos Exércitos. Vai ser desse jeito. Meu Deus, como Tu és grande. Como Tu és maravilhoso. Quando eu chego na igreja dos Jardins, olha a igreja dos Jardins. Quando eu me lembro dos aluguéis que eu pagava com tanta dificuldade, eu estou contando isso aqui para a glória de Deus e para que a sua fé seja aumentada, meu irmão. Quando eu me lembro das dificuldades que eu passava, das lutas, das pessoas dizendo que a pão da vida ia fechar. Olha, se durar muito, essa igreja é três meses. Olha lá. Pastores diziam, olha, eu não vou dar mais três meses, não. Eu vou dar só um. Era uma zombaria tão grande, meu Deus. Era uma luta tão grande. Era tanta humilhação. As irmãzinhas chegavam, pastor, estão dizendo que a igreja vai fechar. Eu me lembro como se fosse hoje. Me lembro como se fosse hoje. O dia, o dia que eu mandei tirar a placa da igreja, porque quebrou. Eita, Jesus. Eita, Jesus. Quebrou aquelas, aquelas, enforca-gatozinha, aquelas braçadeirazinhas, quebrou. Meu filho Jomar, meu neto Pablo, foram tirar a placa da igreja, que era aquela lona. Foram tirar para poder colocar a outra. Quando eles estavam tirando, parou um gaiato lá e disse, já fechou? Desse jeito. Já fechou? Eu fiquei tão triste que alguém pudesse desejar o fechamento de uma igreja. Mas hoje ele passa lá e ele vê. Até quem passar corre, não vai ver, viu, Marco Antônio? Eita glória. Olha a igreja dos jardins, como é linda. Até quem passar correndo, vai ver. Receba, se você quiser, a tua vitória nesta mensagem que eu estou dizendo. Estou aqui emocionado, cheio do Espírito Santo, decretando a vitória na tua vida, mostrando uma grande vitória. É uma das igrejas da Pão da Vida que vai ser inaugurada terça-feira. Olha o tamanho dessa igreja. Igreja do Conjunto Jardins, onde é pastor, pastor Aldri, pastora Gemima. Está ouvindo aí? Recebeu aí? Quer receber mais? Quando eu comecei a construção da casa do pai, diziam que eu era doido. Isso é louco. O cara construiu um negócio desse. Está doido. A morador de rua, ele não tem dinheiro para isso, não. Isso é um sonhador. E eu dizia, José também era sonhador e foi governador. José também era sonhador e foi governador. Pode zombar. Zombe? Zombe de mim, porque quando você zomba de mim, Deus me faz vencedor. Viu? Pode zombar. Você está zombando de um homem que tem promessa. Ei! Estão zombando de você, é? Mas você tem promessa, viu? Tem promessa de Deus para a tua vida. Eu estou citando aqui a Pão da Vida para você assumir para a sua vida. Você está vendo aí a quadra de esportes construída para os moradores de rua jogar bola. Vai ter aquela grade por cima. Está aí a grade, a quadra sendo construída. Isso aí foi agora, acho que terça-feira. Isso aí já está bem maior. Não está mais assim, não. A casa do pai, uma construção de 70 metros de comprimento. 70. Para o 12 de largura. Terra e primeiro andar. O primeiro andar já está pronto. Vai receber. Vai receber terça-feira as beliches. Viu? Vamos comprar os colchões para trazer os primeiros moradores de rua para lá. Olha aí o tamanho da casa do pai. Está pensando que quem sonha com Deus é derrotado? Agora eu quero passar o vídeo que eu fiz nesses dias. Você está recebendo, meu irmão? Eu quero que você receba. Receba o milagre da Pão da Vida na tua vida. Esse milagre é para você se encher de Deus. Viu? Está aqui o pastor Aldri Rocha chorando aqui. O pastor dos jardins chorando aqui. Porque no dia que ele foi falar comigo que queria vir para a Pão da Vida, ele não imaginava que ele ia dirigir uma igreja tão bonita, tão linda, na entrada dos três bairros. Até quem passar correndo vai ver. Eita, Deus. Eita, Deus. Escuta aí o vídeo que eu fiz. Sabe aquele cara que parou o carro, viu meu filho Jomar tirando a lona, o Natindei para trocar as braçadeiras e disse, já fechou a igreja? Aquele cara hoje, ele passa e do outro lado ele vê uma igreja dez vezes maiores, com terreno para construir para três mil, quatro mil pessoas e ele fala, como é que pode? Eita, como é que pode? Vão dizer com você, como é que pode? E a tua resposta vai ser, Deus pode. Eita, aleluia Jesus. Olha o vídeo que eu fiz esses dias. Prestem atenção no vídeo que eu fiz passando na igreja, mostrando que a palavra se cumpriu, mostrando que a promessa se cumpriu, até quem passar correndo vai ver. Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui na avenida da sede da Pão da Vida. Essa é uma avenida dupla, que dá acesso à estação rodoviária, ao aeroporto, e a mais uma dezena de bairros. São muitos bairros que tem aqui, no sentido contrário do que eu venho. E eu estou aqui para mostrar para vocês a glória de Deus. Estou aqui com a minha neguinha. A paz do Senhor, o povo de Deus. Amém. Estou aqui, olha, lá na frente, a sede da Pão da Vida, já iluminada. Em breve, vai ter medo. Antes de nós termos esta sede, que é a sede nacional da Pão da Vida, Deus usou profetas para dizer, de Abacuque 2.2, que até quem passasse correndo ia ver. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, que são Pão da Vida, de perto ou à distância, o cumprimento da promessa. Lá na frente está a igreja Pão da Vida. Não tem como passar aqui e não ver a igreja. E hoje nós estamos testando a iluminação que fizemos hoje, para a glória do nome de Jesus. Tudo isso é para a glória de Deus. Eu louvo a Deus, porque Deus moveu corações. O Espírito Santo tocou vidas no mundo inteiro para que esse ministério fosse abençoado e crescesse como cresceu. Olha aí a sede da igreja. Como é que não vê? Até quem passar correndo vai ver, dizia a profecia. E nós estamos vendo aqui, olha. Olha aqui a igreja, a sede. Esse muro branco é todo da igreja. Olha aqui, a sede da igreja. Glória ao nome santo de Jesus. Estou mostrando a vocês, para que vocês vivam, vivam as promessas de Deus. Tomem posse das promessas do Senhor. Porque elas se cumprirão. Aquilo que Deus te prometer, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Não existe nenhuma possibilidade. Escuta o que eu estou falando. Nenhuma possibilidade de Deus lhe fazer uma promessa e ela não se cumprir. Ela vai se cumprir. Hoje eu estou vendo aqui o cumprimento de uma promessa do Senhor na nossa vida, né amor? É sim. O cumprimento da promessa de Deus. Vou descer aqui, porque nós trouxemos um controle para mudar as cores da iluminação. Está aqui amor, aqui ó. Aqui olha, é um lugar muito privilegiado. É centro da cidade aqui. E aqui fica a igreja Pão da Vida, num terreno enorme, já com terreno para construir uma igreja bem maior depois, de acordo com a necessidade. e eu glorifico a Deus. Olha aqui a seta Pão da Vida. Está aqui debaixo, aqui dentro. Glória a Deus. Louva a Deus por isso. Olha aqui a seta da igreja. Pois é, amados. A igreja Pão da Vida hoje é uma igreja que recebe elogio de todo mundo, sabe? Todo mundo fala, nossa, pastor, como a igreja ficou linda. Mas ninguém sabe as lágrimas que eu derramei. Ninguém sabe as horas que eu fiquei de joelho diante de Deus, dizendo, Deus, me honra. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero um lugarzinho para te adorar. Só que na minha cabeça eu pensava no lugarzinho só. Estou contando isso, meu irmão, para você se encher de fé. Eu pensava só no lugarzinho. Eu queria um cantinho, sabe? Qualquer lugarzinho só para adorar a Deus. Qualquer lugar para mim estava bom. Às vezes eu vi um prédio assim, bem pequenininho, e eu dizia, pode ser aqui, Senhor. E aí, Deus fez isso. Nos deu várias igrejas, várias. Em várias partes. E agora está levando para o mundo a promessa de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus. Eu louvo o teu nome, Jesus. Outra coisa que eu tinha muita vontade era de ir a Israel. Eu sonhava em Israel. Deus me prometeu que me levaria lá. E eu dizia também, como que eu vou? Não tenho dinheiro? Como que eu vou? E Deus me levou a Israel. Olha a foto aí. Eu, minha esposa e a nossa caravana em Jerusalém. Ficamos 12 dias em Israel. Uma viagem que marcou minha vida. E se Ele permitir, eu irei mais três vezes. Nós estamos com três caravanas para Israel, onde eu sou o líder dessas caravanas. com a talaia tu, com a irmã Aninha, irmão Jessé. Olha eu e minha neguinha aqui de frente ao palácio de Davi, em Jerusalém. Você sabe por que eu estou mostrando tudo isso? É para dizer na autoridade o nome de Jesus Cristo. Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te encher da glória dEle. Eu quero fazer uma oração agora com vocês. e quero que você receba essa oração. Eu quero que você receba no seu coração, meus amados. A oração que nós vamos fazer é uma oração de convicção. É uma oração de dizer para Deus que nós cremos. Ah, Senhor! Nós cremos. Nós cremos no teu poder. Nós cremos. E como cremos, Deus? Nós acreditamos. Porque o Deus que mandou Jesus Cristo para a cruz, a palavra dEle diz se Ele nos deu Jesus para morrer na cruz por nós quando éramos pecadores, não nos dará muito mais estando nós com Ele. Dará sim. Ore comigo agora. igreja comprada, remida com o sangue do Cordeiro de Deus. Ore comigo agora. Nesta oração, você vai dizer junto comigo, Senhor, nós cremos. Cremos no teu infinito poder, na tua misericórdia, no teu amor por cada um de nós. Nós cremos, Deus. nós cremos, nós cremos, Deus, nas tuas promessas. Senhor, nós cremos como nós cremos, Deus, em ti. Na bondade do teu coração, nas maravilhas que o Senhor quer fazer na vida do teu povo, nós cremos, Deus. E nós estamos aqui sabendo, Deus, que o teu manancial está sendo derramado sobre a vida do teu povo. Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal. Repreendemos, Senhor, toda a oração contrária. Repreendemos, Pai querido, Deus amado, toda a inveja. Na autoridade do sangue de Jesus Cristo, nós repreendemos, Deus. Todos que vêm com pensamentos negativos, todos que vêm querendo destruir os nossos sonhos, porque os nossos sonhos foram sonhados contigo, Deus. Nós temos, Senhor, firmeza, nós temos convicção, nós temos fé, nós temos alegria, nós sabemos o Deus que nós se vimos. Alá, si, lá, bacandra. Nós sabemos quem és tu, Senhor. Nós sabemos da tua fidelidade, meu Deus. Por isso, nesta oração, nós estamos aqui dizendo que cremos e sabemos que o Senhor vai colocar na nossa mão, na nossa mão, aquilo que o Senhor tem nos prometido. Paisinho querido, Deus amado, vamos sonhar sim. Tu és o dono da prata, o dono do ouro, o dono de todo poder, de toda honra e toda glória. E por isso, louvamos o teu santo nome e agradecemos. Deus, nós vamos, Senhor, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, porque tu és Deus poderoso sobre toda a terra. Vamos estar prostrado diante dos teus pés. Sim, meu Deus, para glorificar o teu santo nome, para encher de alegria todos os corações, meu Pai. Pai querido, Deus amado, eu sei da tua fidelidade, eu sei que tu és Deus, por isso, louvo o teu nome e estou aqui orando, Senhor, pedindo que o milagre que o Senhor tem realizado na pão da vida, o Senhor realize na vida de todos que estão recebendo esta oração. Quebra o laço, corta a lança, queima os carros no fogo, Senhor, mas dá vitória ao teu povo, Deus. Deus, a multiplicação, a tua multiplicação sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes, sobre a vida dos que têm votos e propósitos, sobre a vida dos que oram, dos que amam a tua obra, daqueles que fazem parte desta obra, Deus. Derrama dos céus riquezas grandes, espirituais, financeiras, sobre a vida do teu povo. Realiza o sonho, leva o teu povo onde o teu povo tem vontade de ir. Que os projetos que estão parados, que os projetos que estão parados, Deus, aleluia, que os projetos que estão parados sejam colocados em marcha, porque tu és o Deus que tudo pode. Sim, tu és o Deus que comanda toda a terra. Tu és o Deus que decreta a vitória do teu povo e ninguém pode reverter um decreto teu. Sim, meu Pai querido, meu Deus amado, sinto o teu Santo Espírito falando aos corações. Sinto o Senhor dizendo, eu sou Deus na tua vida. Aleluia. Manda teu povo marchar no poder, Deus. Manda teu povo, diga ao teu povo o que o Senhor disse a Moisés. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que eu já dei a vitória. Diga ao povo que já está decretado, já está escrito, já está no cartório do céu. Não tem quem possa impedir o que Deus está fazendo na tua vida, meu irmão. Minha irmã, ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Senhor está decretando a tua vitória. Receba neste momento esta vitória que vem do alto, que vem do trono de Deus para a tua vida. Aleluia. Glórias ao nome do Deus que vive, que reina. Eu peço, Senhor, derrama as bênçãos da pão da vida na vida de todos que estão comigo aqui, dos que vão assistir depois. Que sejam cheios, Senhor, da tua glória. que sejam cheios da tua bonança, que sejam cheios, Senhor, dos teus milagres, da tua multiplicação, Senhor. Multiplica a saúde, Pai. Multiplica o amor em seus corações, multiplica a fé, Deus. Multiplica no dinheiro, meu Pai. Multiplica nos bens. Tu dissestes, Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Acrescenta, Jesus, na vida do teu povo. Acrescenta, Jesus, na vida do teu povo, Deus. Realiza o desejo do coração das tuas filhas, dos teus filhos, meu Pai. Aumenta, Senhor. Até quem passar correndo vai ver. Eu sei, Deus, que vai ter testemunho. Eu sei, meu Pai, que vai ter gritos de glória. É o Senhor que está me falando, não é ninguém não, é o Senhor que está me falando. Vai ter gritos de glória, vai ter louvor, vai ter o derramado dos mananciais dos céus, sobre a vida dos filhos de Deus. Vai ser tão grande o testemunho, eita, que vai abalar as estruturas de todos os invejosos. Vão ficar sem entender nada. Vão mostrar os dentudinhos, mas não é sorrindo, não, porque a boca vai ficar aberta. Eita glória, eita glória, Jesus. Vai ser assim, Jesus, vai ser desse jeito. É o Senhor que está me falando e eu estou passando para o teu povo aqui. Eu estou passando que vai ser grande o derramar dos céus. Vai ser grande. E tem mais. A ordem dele é marcha no poder. Marcha no poder. Marcha porque Jeová vai fazer. Marcha no poder, crente. Não adianta se preparar não contra você, não, porque o exército de Deus já está de prontidão. O exército de Deus já está de prontidão. e quer saber mais de uma coisa? Ele não pede autorização a ninguém não, meu irmão. Deus não precisa pedir autorização a ninguém para operar o milagre na tua vida, não. Ele não quer nem saber quem é que vai questionar, quem é que vai chorar. Ele não quer saber disso, não. Ele quer te abençoar e acabou-se. Sabe o que é isso? Ele quer te abençoar e acabou-se. E ele está dizendo aqui que é para marchar, viu? Não tem esse negócio de crente ficar parado, não. é para marchar no poder. Receba! Receba! Receba, crente! Eita glória! É só para você glorificar o nome santo de Jesus e sentir a presença dele. É para marchar no poder, viu? Tem o mar vermelho? Vai passar pés enxuto. Tem o rio Jordão? Vai passar pés enxuto. Vai tomar posse do que Deus tem para você. todo esse povo marchar no poder. Eita glória! Ele te renova, crente! Renova Jesus, o teu povo! Jesus renova nesta noite! Eita glória! vai fazer todo esse povo marchar no poder. Eu quero ver... Vai ser assim, ó. Vai ser cachoeira! Cachoeira de milagres! Eita Deus! Vai ser tanta bênção que vai se esparramar, vai transbordar. Vamos contemplar vários seres celestiales. Eita Jesus! Vai sobrar para todo mundo. Vai sair das tuas mãos para abençoar todo mundo. Quero ver! Quero ver! Eita! Está vendo aí essas cachoeiras? Vai ser assim o derramado de Deus na tua vida. Eita Jesus! Derrama na vida do teu povo. Jesus, os bênçãos grandiosas! Eita! Marchando! Vamos marchando, Chiquinha! Eita Deus! Você é uma árvore cortada, é? Pois é! Ao cheiro das águas! Eita glória! Todo mundo correndo para ver o milagre! Paulo e Silas estavam três dentro daquela prisão começaram a louvar de todo o seu coração. Vai recebendo aí, vai recebendo! É um milagre, está chegando, a vitória está chegando para o povo de Deus. É as bênçãos do céu, Fátima Ramos, bênçãos do céu, Yolanda Morgado, e Delcinho Rodrigues, é bênção do céu, Amparo Carvalho, é bênção do céu, Norma Costa, é bênção do céu para a sua vida. É o derramado, Jesus Cristo, sobre a tua vida, crente! recebe Lucilene! Eita glória! É Malu, é bênção do céu, Sida de Macaé, derrama a saúde, Jesus! Derrama a saúde, Jesus! Eita, as bênçãos de Deus é demais, não? Oh glória! Eita, Jesus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Oh glória! vão ver, olha para mim, olha para mim aqui, para esses olhos que Deus me deu, que vê as maravilhas dele, vão ver, o que Deus vai fazer na tua vida. A emoção que você está sentindo, é a presença do Espírito Santo, confirmando tudo que saiu da boca desse profeta. eu sou profeta de Deus, e estou liberando nesta noite, uma palavra de vitória para a tua vida. Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a situação, só descansa, Deus está trabalhando, para te dar a vitória. Amém? Amém! Muito obrigado! Estou rouquinho aqui, mas estou feliz demais. É muito bom. Olha, a melhor coisa da vida, é contemplar as maravilhas de Deus, e você vai contemplar. Em nome de Jesus, você vai contemplar. Os teus sonhos, serão realizados. Os desejos do teu coração, serão realizados. e não se preocupe não, quando você escutar uma conversa, eu escutei muita conversa, quando você escutar uma conversa, sabe, falando sobre o seu fracasso, falando que você não tem competência, às vezes o diabo usa quem está do teu lado, é, ele usa quem está do teu lado, mas não se preocupe não. o teu milagre está guardado. Ele está embalando, sabe para te entregar? Toma. Receba essa palavra no seu coração, se alegre, porque Deus tem muito para te dar. vou encerrar, deixando uma imagem aí parada, uma imagem parada de, uma promessa que levou, quase 20 anos, que era a minha ida a Israel. Eu queria ir a Israel. E quer saber o que foi que Deus fez? Eu me preocupava, eu me preocupava dizendo para Deus, não tenho dinheiro para passais, não tenho dinheiro para as despesas lá, ir a Israel e não trazer nenhum, uma lembrancinha, nada. Eu pensava isso, irmãos, porque às vezes a gente, na nossa pequenez, pensa assim, né? A gente costuma querer julgar o nosso Deus pelo tamanho da nossa possibilidade, isso é um erro. Primeiro, a Bíblia diz, Jesus disse, pode ser impossível para o homem, mas para Deus não é. Deus levantou uma mulher, e essa mulher pagou a minha passagem, pagou a passagem da pastora Jossanete, e me deu 3 mil dólares para viajar. Tome 3 mil dólares para o senhor comprar, o que o senhor quiser. Eu trouxe presentes para 60 pessoas. Lembranças de Israel para 60 pessoas da igreja. 60. 50 mais 10. Eu que achava que não ia poder comprar nada. Trouxe 60 lembranças da igreja, fora o que eu comprei para a minha família. Ainda cheguei, sabe com quanto? Com 1.600 dólares e joguei na obra, na casa do pai. Eu estou dizendo que Deus vai fazer transbordar os seus lagares. não pense, eu não posso, porque o teu Deus pode. Teu Deus pode. Ele é grande e ele vai te abençoar. Honra, Jesus, as palavras do teu profeta na vida do teu povo. Vou encerrar deixando essa imagem. A minha viagem a Jerusalém. Eu quero dizer, Deus, eu quero aqui na autoridade do sangue de Jesus Cristo, no poder do nome de Jesus Cristo, profetizar que todos os teus filhos, tuas filhas, que têm vontade de ir a Israel, vão receber agora uma profecia desse profeta, que eles irão. Irão, e o Senhor vai dar passagem, e vai dar dinheiro para eles trazerem presentes, para quando ele chegar e entregar o presente, e dizer, trouxe de Israel para você. Receba em nome de Jesus Cristo. O tempo de vencer chegou. Fiquem na paz. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Espírito Santo, sejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém. Escuta e ensina para encerrar essa mensagem, que hoje foi forte, Jesus. Hoje foi forte demais. Deus falou tremendamente comigo, e com cada um de vocês. Eita, Deus. Estás na prova, Espere o povo mais, Tua vitória em breve vem, Em breve vem, Não desanime, Meu amigo, Não murmure, Peça ao mestre que ele tem, Mas peça com fé, A solução pro teu problema, Está pertinho de você, É ele mesmo, Jesus de Nazaré, De Nazaré, Todo poder pertence a ele, Ele é o nosso Deus e vai te abençoar, E vai encher teu coração de fé, Venha. Cristo é o Deus do Universo, Ele é o Todo-Poderoso, Seu poder é infinito, Não duvide, meu irmão, Ele vai te ajudar. Ele fez o céu, fez a terra, Criou todo o Universo, Fez o homem, A sua imagem e semelhança, Povo santo, Só pra lhe adorar. Cristo é o Deus do Universo, Ele é o Todo-Poderoso, Seu poder é infinito, Não duvide, Meu irmão, Ele vai te ajudar. Ele fez o céu, Fez a terra, Criou todo o Universo, Fez o homem, E a sua imagem e semelhança, Povo santo, Só pra lhe adorar. Se o barco está quase afundando, Porém não vai mais, Se as ondas são fortes demais. Maior é Cristo, meu amigo, Não murmure, Peça ao mestre que Ele faz, Mas peça com fé, Cessar o vento e acalmar, O mar bravio está nas mãos do nosso Deus, Jesus de Nazaré, De Nazaré, Todo poder pertence a Ele, Peça o que quiser, Com fé você vai receber, O mestre cuida de você, Creia! Cristo é o Deus do Universo, Ele é o Todo-Poderoso, Seu poder é infinito, Não duvide, Meu irmão, Ele vai te ajudar. Ele fez o céu, Fez a terra, Criou todo o Universo, Fez o homem, A sua imagem e semelhança, Povo santo, Só pra lhe adorar. Isso é o Deus do Universo, Ele é o Todo-Poderoso, Seu poder é infinito, Não duvide, Meu irmão, Ele vai te ajudar. Ele fez o céu, Fez a terra, Criou todo o Universo, Fez o homem, A sua imagem e semelhança, Povo santo, Só pra lhe adorar. Lhe adorar. Tecnologia, Inovação, Tudo para surpreender ouvintes, A melhor programação está aqui. Ouça e viaja.